A Cidade Acorda e Sai Pra Trabalhar Na mesma rotina, no mesmo lugar Ela então concorda que tem que parar Ela não discorda que tem que mudar Mas ela recorda que tem que lutar Condução lotada, apertada de pé A Cidade desce no Largo da Sé Mecanicamente ela mostra ter fé Na proximidade de um dia qualquer E na liberdade ela toma um café O escritório, o chefe, o cartão pra marcar O magro sanduíche engolido num bar Ela então desperta, ela tenta gritar Contra o que lhe aperta e que lhe faz calar Mas ela deserta, começa a chorar 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 Mas ela deserta, começa a chorar